Vamos filmar aqui o Heitor, pesqueiro Pedra Preta, Itanabi novamente, amigo nosso Claudinei. Vamos ver aqui, tá aqui o Alex Nenil, Paulinho pescador, tá o Juninho, filho do Luizinho, né, faz um salve aí, Juninho, faz um salve aí, como que é teu nome? O Richard, o Alex Nenil, o Alex Nenil, pescador oficial, YouTube, YouTube, inscreva no canal dele lá, vou deixar depois o link aí, Paulinho pescador, ó, tá a mulher dele aqui, ó, acompanhando aqui, é, vamos ver aqui, já saiu uma pirarara, coisa mais linda, né, emprestou uma foto aí pra nós, vamos ver o tamanho desse pacu, tambatinga, tambatinga, é o louco, o louco, meu, o tambatinga oficial, e aí, Juninho, qual que é maior? A primeira coisa do seu, né, cara, não, 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 você não tá participando da brincadeira, você não tá participando da brincadeira, dá um salve aí, Heitor, Vamos ver se ele mostra a cara aqui, pessoal Vai de leve Que esse é grande Senão vai quebrar a traia A molecada aqui Aproveitando o dia Pesqueiro Pé da Preta Casual Olha o tamanho aqui, galera Nossa senhora Rapaz do céu Pega ele aí pra nós tirar uma foto Agora, galera, vou parar o vídeo aqui Pra nós tirar uma foto Pega o tapete Coisa linda Deve dar uns 12 quilos Vamos pesar ele aqui Vamos pesar pra ver aqui, galera Ó, vive a cor Vai por o tapete aqui Como segue as regras, né? Pra não machucar o peixe Anzol sem fisga É, sem fisga não tá, não Será, meu Deus? E aí, mãe? Já saiu, já Grande E aí, Alex? Alex, vamos pesar pra ver Alex Fala aí, Alex Pessoal, se quiser seguir ele no canal Nenil Pescador Oficial Nenil Pescador Oficial Youtube, hein? Amigo nosso aí Da Pesca e Arte É uma só, velho Segura aí É uma só, velho É uma só, velho Vai pesar? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Na mão É muito grande, pessoal Muito grande Tem que tomar um cuidado aí Especial pra não machucar o peixe Porque vai soltar, né? Vamos filmar a balança aqui pra ver 8,110 8,110, pessoal Tá vendo? Aí vamos fazer a soltura aqui, ó Vai, você vai pegar ele Ajoelha no chão, igual eu ensinei Coloca ele primeiro no teu colo primeiro Abraça Aí, segura a curva O que é? O que é? O que é?